E o programa Fala Comunidade acompanha mais uma vez uma ocorrência policial, dessa vez foi no setor São Miguel. Dois homens são acusados de ter agredido e até atirado contra uma mulher no setor. Ao meu lado está o Edivan, que é acusado também de ter praticado o crime. Edivan, o que motivou você a agredir a vítima? Você já tem passagem pela polícia? Graças a Deus não. É a primeira vez que você vai na delegacia? Você quis atirar? Não tenho nada a dar informação não, que eu não devo nada não, meu irmão. Você atirou contra alguém? Ninguém tem prova não, não, não atirei contra ninguém não. É uma acusação falsa então? É uma acusação falsa, olha. E por que essa mulher está fazendo isso contigo? Uai, porque você sabe, né? Você tem um relacionamento amoroso com ela? Eu não sou obrigado a dar entrevista não. Não, mas a gente está aqui querendo falar contigo numa boa, não tem? Ninguém está de força, será nada? Se eu tiver que falar alguma coisa é com o juiz ou o delegado. Mas você não atirou? Não atirei. Do lado dele está o Rones, o Rones que está aqui. Rones, você também é acusado, está participando dessa agressão. Você fez alguma coisa? Você conhecia a vítima? Por que ela está acusando vocês? Eles não querem dar entrevista, é um direito deles e a gente respeita esse direito. Só que a gente está aqui tentando entender esse caso, porque a vítima veio à delegacia com a cápsula, com um projétil, inclusive, de arma que ela acredita ser proveniente do disparo que ele fez contra ela. Acompanhamos esse caso e a gente continua aqui na delegacia de plantão. Acompanhamos esse caso. Acompanhamos esse caso. Acompanhamos esse caso. Obrigado.